Almir Cambra Amor Toro da Califórnia, Toro do Chiquinho de Itacoaxinga Costa Ribeiro, muito obrigado Ele é campeão de duas motos A primeira porteira começou a semifinal O Chico foi, deu o breque, botou na contramão Mandando o braço, Leonardo dos Santos de Itapapã Pra fazer a tua em cima da pinta Almir Cambra Sinal de positivo pra Leonardo dos Santos Que passada perfeita na abertura da semifinal na Emapa Quando abre a porteira Toro ameaça na primeira rodada na direita E vem na contramão do competente Leonardo dos Santos O campeão da etapa de Arandu Faz uma boa, faz uma amostra Boa boguinha Vai ser avaliado, juízes Do lado direito aí o Tomboy Do lado esquerdo o Hélio Buxo E aqui em cima o Rafael Silva Moura E a nota vai chegar no sistema de imagens da equipe Atlântica Tá pronto, tá pronto Zé Tyson abriu no voo livre Toro da Califórnia, semifinal Entrou o boi rodando na contramão Tudo embora Tudo embora 4.76 E olha que máquina da Companhia Califórnia Toro voo livre Toro fininho Mais rápido demais O Tyson canhoteiro Quando o Toro entrou rodando foi jogando pra fora Jogando pra fora Jogando pra fora E com 4.76 Infelizmente ele desceu É máquina, é Toro voo livre É Toro da Califórnia Semifinal Odei Toros Com a construtora Menin Com a população Atlantis TV com as imagens junto conosco Tá na porteira Tá ele, o Kenny Roger Ele é de Pereira Barreto Toro pra ele é do rolo Toro da Companhia Califórnia Ele já ganhou um automóvel Oito motos Campeão em Santa Cruz Do Rio Pardo Campeão do CRP Do circuito Rancho Primavera Em 2015 Campeão aqui em Varé Em 2014 E o Kenny tá no limite Da classificação Se quiser vaga Tem que parar, Kenny Ele tá pronto O Kenny Roger abriu É do rolo Toro da Califórnia Na contramão dele Vai botando Puxando dentro da roda Tudo embora Tudo embora 44 no cronômetro Infelizmente Quando o Toro ameaçou Olha lá O Toro até deu uma rodada na direita Mas o Kenny Perdeu o contato com o Toro Né E aí o Toro Jogou ele pra fora Caiu ele perto da ferragem Tá ali o doutor Rafael Chegando junto Tá bem o Kenny Tá tudo certinho Tudo tranquilo Infelizmente Hoje não deu pra ele Ele diz adeus Ao rodeio de Avaré Ele é João Ricardo Vira João Ricardo Vira De Itatinga Vice campeão mundial 2 mil dólares Na carreira Todos milhões de dólares Na carreira 7 e 7 automóveis 22 motos 3 vezes Iron Cowboy João Ricardo Vira Representa Itatinga Vai no caça níquel Toro da companhia Do Tércio Miranda Ele tá prontinho No Toro Proeste Proeste Avaré A porteira dele na E-Mapa Lançando 50 anos de história Aqui a E-Mapa João Silvestre Prefeito Municipal Nação Muito obrigado Em nome do circuito Conchil Primavera Tem portão Pura 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 Doutor Doutor Administrou Voltou Na tua Parou No boi Pula Fora De lá Super Size Super Size Olha a câmera Dá pra perceber o grito da galera Quando a pessoa vê que ele vai chegando perto dos 5, 6, 7, 8 segundos Toro Difícil Pula os lentos e complicados da contramão do João Ricardo Ele é o primeiro cowboy com 100% de aproveitamento Vai assumir a ponta Vai assumir a liderança da etapa de avaré Boa João 85 pontos Oral sim Residindo Especial Vem ele Vanicélio Paiva de Feijó no Acre Toro Intruso Toro da companhia do Terço Miranda Quatro motos 200 mil reais em prêmios de campeão em Buriti na Gondônia Tá pronto Vanicélio pediu a porteira Pediu o porteiro Lançou Intruso Toro do Terço Miranda Já voltou Tando croque Chamando ele Vai lá Na contramão agora Firmou no joelho no boi Voltou na traia Pra parar Pra parar Terminou Pula Fora daí Toda competência Do cowboy Do Acre de Feijó Tem mais de 4 mil quilômetros daqui A cidade de Feijó E a competência de Vanicélio de Paiva Um dos astros atuais do circuito do circuito do Rancho Primavera Toro bom Toro bom Toro que roda pros dois lados Buscando toda a maneira de derrubar o cowboy E o Vanicélio lutando, lutando, lutando e ele pula pra segunda posição com muita categoria Oitenta e sete Oitenta e sete Júlio César Rodrigues de Novo Horizonte do Sul No Mato Grosso do Sul Vai embora no touro Clarão da Lua Toro do Terço Miranda Campeão de 3 mortos Campeão em Atalaga no Paraná Alto Alegre São Paulo Ele ganhou no Horizonte do Sul Terra dele lá no Mato Grosso do Sul Vai no São Touro na semifinal Clarão da Lua do Terço Miranda Jogou o boi lá Já entrou contando na sua contramão Vai puxar na tua Firmando na traia Vai lá Ele quer ganhar Ele comemora a categoria do Bob Esse lutador, esse cara que vem batalhando a cada dia Toro Clarão da Lua entra rodando na direita E aí no meio do caminho o touro vai inverter o sentido Vai vir na esquerda agora O touro vai inverter agora E quando vem na canhota Olha a perna direita dele Mostrando para o vice que tem total domínio sobre a máquina Tem total domínio sobre o touro Escorando na esquerda Ele é o novo líder 86 e 75 Jefferson Reis May Jefferson Reis May De Pompeia Toro do Desacato Toro do Terço Miranda Abriu a porteira na semifinal Jefferson Gagô Gagô na praia Vai levando Ele é lá de Pompeia Gagadu no Desacato Tudo bom Olha que injúriação da apresentação do Jefferson Ele também não tinha caído de nenhum touro até agora Toro do Desacato Toro dificílimo da companhia do Terço Miranda Infelizmente Travou o cronômetro Do fiscal de Brete Rafael Silva Moura Com 7.29 Faltou menos do que um piscar de olhos Para eles Infelizmente Ele não suportou os 8 segundos É toro do Desacato É toro do Terço Miranda Uma irregularidade Nessa montaria do João Vitor A correia do Sedem Do tropeiro Enroscou no braço do competidor Visivelmente foi prejudicado E no entender dos nossos juízes Ele tem direito ao animal de reserva Pessoal da companhia Do Gianotti Tia Gianotti Toro chocolate Toro de reserva Para o competidor João Vitor Rodrigues Só um minutinho Câmara Vem Lucas Na atividade de Mirandópolis São Paulo Toro skank Toro da companhia do Gianotti Campeão na cidade de Pompeia Campeão em Bilac Mirandópolis Também Ele é de lá Lucas na atividade Toro skank do Gianotti Vai lançar a boiada A pinta vai levando o sonzeira Lucas na atividade Abriu no skank Toro do Gianotti Tudo em mora Tudo em mora Almir Gamba Rapaz De pedreira Na disputa semifinal Ao abrir da porteira Toro ficou praticamente na vertical Olha no replay Toro dá uma andada nas mãos E agora Olha que pulo dificílimo Lucas canhoteiro Toro dá um carralo de pau Na boca do tacho Cowboy pra baixo O Emerson Lopes Santos Ele é de Pacaembo São Paulo Toro apicinto Toro do Terço Miranda Tá prontinho pra largar Ele vai lançando Portão Grupo Bisungão Ele já ganhou duas motos Campeão em Tangará da Cega No Mato Grosso Emerson Lopes Prontinho pra você Toro apicinto Toro do Terço Miranda Lançando agora Emerson Lopes Santos Agora Quem sabe Apicinto Toro do Terço Miranda Ele largou pra fora Esticando o pulo Levando Puxando Tomando Tudo embora 4.37 no cronômetro E o Toro apicinto Não deu chances Ao cowboy Da cidade de Pacaembo Antes da montaria Ele estava na oitava posição Ainda faltam Cinco apresentações Vamos ver Se vai sobrar vaga pra ele Entre os dez Da grande disputa final Vai continuar Vem ele João Vitor Rodrigues De Araçatuba Toro do Chocolate Toro da Companhia Do Genote UniFCSP Muito obrigado UniFCSP Muito obrigado Tem porteira pra lançar Tem disputa incrível Na semifinal Abriu a porteira Abriu a porteira Pediu João Vitor Rodrigues De Araçatuba Chocolate Toro do Genote Vai apresentando O boiadelo Vai entrando na tua mão Vai lutando até o final Vai esticando o pulo Voltando na praia Pulando fora de lá Com Deus que gol Tô vendo o João Vitor Comemorando lá na arena Porque Na opinião dele Com a nota Que ele vai ter Muito provavelmente Deve garantir vaga Na disputa final Tô aguardando A avaliação Dos nossos juízes Ele pula Pra oitava posição 82,5 pontos Boa João Vitor Não há limites Para conquistar a vitória Superar E vencer Quem será O grande campeão Em 2018 Um oferecimento Grife os vaqueiros A sua porteira Bateu pra fora Maravilhinho É doido Jaguá E rodando alto Vai para Sente Cachona O grito é popular Campania Tércio Miranda Arena Cantry E chapurã E roig Refrigeração Bonanza agronegócios Xabel Zeldorado Company Estas empresas Apoiam o nosso esporte E acreditam No circuito anjo Primavera Antes do início Da semifinal Ele era o líder Ele já ganhou Uma copa Esse ano Lá em Pompeia Já levou 25 mil Vem em busca Da segunda Nesse momento Ele está em quarto Ele vai numa máquina Pra cima dele Ele pediu Autorizou Newton lançou Gato Mestre Do Tércio Miranda Volta na contra E aqui pedreira Da companhia do Tércio Miranda 4.45 no cronômetro Newton saiu firme Toro deu um pulo alto Na largada Achei que ia vir na direita Velhaco inverteu o sentido Olha o trabalho dos anjos da arena Trabalho do Popeye Perfeito mais uma vez E o péssimo Péssimo tirando a atenção Do touro pra trás Tá vendo Salva-vida pra um lado Touro pro outro São os melhores salva-vidas Do Brasil Em nome da Grifioz Vaqueiros Trabalhando péssimo Trabalhando Popeye Trabalhando Birreco Trabalhando Juvenal Trabalhando Jabai Trabalhando Kiba Pra você Além do semifinal No top No top No top No circuito Na temporada Geral Que acaba No outro Lançou Lançou No Messi Da Califórnia Pulou picado Na boca Do bala Entrou Na contramão Dele Vai acudindo Vai voltando No toro Vai levando Até o final Terminando Desamarrando Pula Fora De lá Porra De lá Câmara Câmara Como eu vinha dizendo, o Cambrelli ainda está em busca dos 100 mil reais Na disputa geral, pelos 100 mil reais do circuito Rancho Primavera Que acaba a semana que vem em Guintana, ele está na cola do branco Precisa marcar muitos pontos para ver se na semana que vem recupera Faz a parte dele, boa boquinha, deve garantir vaga na disputa final 86 pontos Top 5 em Gavaré Rafael Ribeiro, o campeão de baguetos, o campeão de uma rã, zero quilômetro no baguetão Vem ele, ele é de Buritinga do Sul, São Paulo, todo palestino Todo mundo já norte para ele, pode falar Rogério Talvez uma das montarias decisivas do campeonato Porque na disputa pelos 100 mil, ele está de certa forma distante dos outros competidores Se ele parar hoje, se ele parar na disputa final, vai ficar difícil para a moçada na semana que vem Pegou o estouro que é complicado da companhia Gianotti É o líder do campeonato O competidor que é o atual campeão de barretos Mas que está montando muito, Câmara Falou para nós lá no café Pode fazer o cheque dos 100 mil que eu estou preparado Abriu a porteira, mandou no palestino, todo do Gianotti Foi esticando, puxando ele, levando tudo embora Almir Campra É, como eu disse Nem tudo ainda está ganho Estouro é uma pedreira Estouro é difícil demais, estouro que anda nas mãos E aí, ó, puxou o Rafael para frente na largada Já deu um totózinho com a canhota Infelizmente ele não suportou os 8 segundos Mas ainda tem vaga na disputa final Ainda está entre os 10 melhores Tá bom, Branco? Hoje não deu para ele 2.29, ele não suportou os 8 segundos Já começa com a pressão do cowboy que está com o dedo quebrado Olha na tela Nesse momento ele é o décimo primeiro Se ele descer do touro ele diz adeus ao rodeio Se ele parar, continua vivo na disputa pelo título de avaré e também da copa Mas para isso ele precisa parar nessa máquina Campeão de Jaguariúna, de Americana, de Assis, de Catalão, de Oswaldo Cruz, de Ribeirão do Sul Finalista mundial em Las Vegas É agora, Davi Para cima dele, cowboy Ele é o Davi Henrique de Cândido Morta, touro cadeado, touro do Tércio Miranda Valendo top 5 Tudo pronto na semifinal Valendo a Copa Primavera Ninguém quer perder de jeito nenhum Festa importante Remapa 50 anos Portão Pula Tudo pronto com você Davi Henrique com o centro Davi Henrique de Cândido Morta, touro cadeado Tá com o dedo quebrado O dedão da mão Ele vai pegar pra fora Vai largar lá Campeão de Jaguariúna Campeão de Americana Campeão de Assis Campeão em Catalão No Goiás, finalista em Las Vegas Oral sem implantes Tem porteira pra ele Davi Henrique, Davi Henrique Ele é de Cândido Morta, touro é cadeado Do Tércio Miranda Ele pediu a porteira Largou pra fora Agarrado na traia É cadeado Almir Campra Roda de novo pra mim Renato A pedido dos nossos juízes Estão avaliando Se o cowboy foi prejudicado Ou não Na solta Ali Eu tô Deu um pulo fechado Dentro da casinha No entender do fiscal De Brete Rafael Silva Moura Tô aguardando A análise dos três juízes Vamos lá Tem três Hélio Bush Sua opinião Quer descer lá? Olhar? É isso Os três juízes vão avaliar Se o cowboy foi prejudicado Ou não A decisão cabe somente a eles É por isso que chama juiz Então os três vão descer na arena Vão olhar o replay novamente Isso é como o VAR Que existe no futebol Somente os juízes podem pedir O replay Não os competidores Então A gente vai poder esperar No telão Volta de novo pra mim Agora Renato Os três juízes olhando novamente A câmera corta de cena no momento E é difícil de olhar ali Quer voltar de novo? Rafael Volta outra vez por favor Renato Mais uma vez Para os nossos juízes Aí Pode deixar um fundinho Rolando pra mim Mas vou ter quem paga a festa Não entender Dos três juízes Ele foi prejudicado Toro pulou com ele Dentro do brete Né? Eu não posso dar minha opinião Antes da avaliação do juiz Mas na minha opinião Também é lá Toro pula com ele fechado Joga ele pra frente Dá um pulo fechado Dentro do brete Toro vinha rodando Aqui na boca do tacho Mais aquele pulo fechado Desconcentra a vida do competidor E aí No entender dos juízes prejudicado Ele tem direito A um touro de reserva Toro vampiro Toro da Companhia Califórnia Para Davi Henrique de Lima Andrade Olha a pressão na cabeça Do Samuel Thiago Ele seria o campeão da copa Se tivesse acabado agora Mas olha no telão Ele tá em décimo quarto Se ele cair Ele vai jogar tudo fora Nesse momento Vai pra cima Samuel Vem o campeão De viraremos O recordista do CRP No circuito Que um tio primável Abriu a porteira Não sou É no consolo Consolo Saiu com você Meu garoto Entra o botão Vai botão Vai botão Na contramão Aproveita o tolo Manda o braço pra palá Vem fazer a dele Em cima da pinta Pulando fora de lá Fora de lá A prometência do canhoteiro Samuel Thiago Demirante do Paranapanema Mais uma vez O tolo bateu ali no brete Entrou rodando O Samuel saiu firme Saiu bem posicionado Escutando o grito Da galera de Avaré Fez a parte dele Quero saber agora Se depois da avaliação Dos juízes Ele vai estar Entre os dez Com vaga na disputa final Porque ainda falta A montaria Do Davi Henrique Com a nota De 86,5 pontos Ele garante Vaga na disputa final Vai você Ainda estou aqui Vou rebando Contra o vento Vou tentando Ser que ele Ele tá pronto Davi 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 Henrique De Candidão Atá No seu Will Gaider Toro Rampino Toro da Califórnia Rogério Vamos dar uma olhada Como é que tá a vida Do Davi Agora Cambra Vamos lá Chuca Vamos dar uma olhada Como é que tá a vida Do Davi Henrique Nesse momento Décima segunda posição 173 pontos atrás Da liderança do rodeio Precisa parar Pra entrar na final Entre os dez Eu acredito Se ele parar Os oito segundos Ele chega Ainda na disputa final Cambra Se mora Se mora Se mora Concentrou Davi Davi Chamou pra fora Abriu Não sou É do Rampino Toro da Califórnia Pra você Vai levando Vai rodar agora Vai rodar na sua contramão Vai botando A força dele A força dele A força de vontade Em cima da pinta Palão no boi Pode aplaudir ele lá Ele lá Esse é o circuito Rancho Primavera Que a gente conhece Cheio de adrenalina Cheio de pressão A galera de Avaré Vibrando na arquibancada Gritando e torcendo Pro Davi Henrique Eu tô aguardando a nota E a expectativa Pra ver Dá uma olhada Com a nota Ele pula Pra sexta posição Garante vaga Na final Oitenta e cinco Vírgula cinco Pontos Boa Davi O Cambra Cisadense despedida Daqui a pouco O Cambra Tá de volta Na disputa final Deixa eu despedir aqui Dos nossos anjos Da arena Da cidade de Avaré Deixa eu convidar ali O Juvenal Deixa eu convidar o Kiba Deixa eu convidar também Todos ali os três Aqui da cidade de Avaré Trabalharam com a gente Aqui Pode virar pra galera De lá Uma oportunidade Pra trabalhar Nosso prefeito Nosso prefeito Jô Fez questão De colocar os três Juntos com os nossos Salva-Vidas Do Circuito Rancho Primavera E eles encerram Nesse momento A participação Na festa aqui de Avaré Obrigado Juvenal Obrigado Kiba Obrigado Jabá Queria pedir uma grande Salva de Palmas Aos meninos aqui da cidade Trabalharam a semana passada E trabalharam juntos também Essa semana Valeu Valeu Juvenal Valeu Kiba Valeu Jabá Obrigado Kiba